Bom gente, falamos aqui da Avenida Tupi, esquina com a Brasil, onde foi retirada aquela rotatória e agora sendo instalado aqui os semáforos na Avenida Tupi, esquina com a Avenida Brasil. Para dar melhor fluidez ao trânsito, então aqui sendo instalado os semáforos, e esse semáforo aí, aqui em frente ao restaurante Calçadão, sendo instalado nesta manhã. A previsão agora, o asfalto será feito nesta manhã, terminado aqui a colocação do novo asfalto, onde existia a rotatória e também onde foi retirada algumas situações. Então nesse ponto aqui, e a previsão é que o semáforo entre em funcionamento já na próxima quarta-feira, porque agora com essa, depende de fazer o asfalto, depois a sinalização, a pintura, para aí sim entrar em funcionamento, segundo o Juliano aí do Depatran, que conversamos com ele agora nem há pouco aí também. Importante essa situação então aqui no centro de Pato Branco, aqui na Avenida Tupi, esquina com a Avenida Brasil. Valeu gente, um abraço. Qualquer momento então a partir de quarta-feira entrará em funcionamento esse novo semáforo aqui na Avenida Tupi. que já foi instalado aí na VVL agora, agora nesse trecho aqui também. Valeu gente, um abraço, boa semana.